Música Bom, agora eu estou aqui com a Tietcher, né? Ela que ministra o curso. Pra quem não conhece a Janaína, ela é campeã de Enduro Fink, certo? O que mais? Fala até o currículo. Campeã brasileira de Enduro, bicampeã do Enduro da Independência, tricampeã da Copa Fx de Enduro e tricampeã do Cross-Calm. Conhece só um pouquinho, olha o tamanho da mulher, estou até baixinho. E agora, me explica, Janaína, como que é ministrar um curso desse? O que ele traz pro piloto? Acho que a segurança na pilotagem é a forma correta de se pilotar e ter ganhos com isso, né? Você não evitar o desgaste do piloto, a forma correta de você passar no obstáculo, de um salto, de uma curva, tudo isso faça que você tenha mais prazer em andar de moto. Todo mundo gosta de andar de moto. Claro, claro. E aqui, o que elas vão aprender? Além do que você falou, mas eu vi que tem slalom, tem a questão da técnica, ficar em pé que você se feita ali, como é que é? Então, a gente aplica em cada uma, tem uma dificuldade, né? Eu tento aplicar em cada uma, trabalhar e melhorar a dificuldade dela. Aqui, no espaço aberto, a gente tem ainda mais curva, frenagem, posicionamento em pé, agressividade na moto, né? Saber encarar uma curva, saber encarar o obstáculo. E o legal é que com o tempo elas vão ganhando cada vez mais velocidade. Agora, você falou agressividade. Mais ou menos, o que seria essa agressividade? Seria entrar forte na curva? É, você entrar forte na curva, você ter o domínio da moto, você ver que ela está vindo rápido, mas que você está sob o controle, sob o domínio dela, que você sabe o que você está fazendo. Isso que é o importante, não fazer na loucura. Na loucura, você entra, nossa, meu Deus, a curva, sai capotando. O papo está legal, daqui a pouco nós vamos acompanhar toda a parte de preparação, as alunas ali desenvolvendo as técnicas, mas vai ser daqui a pouquinho, porque agora nós vamos curtir também o quadro Trilheiros, que foi feito lá em Guaratinguetá. O Gabriel Medeiros é super fã do programa e o pai dele nos procurou para dizer que ele não perde um show em roda. O que aconteceu? Nós fomos lá em Guaratinguetá fazer uma surpresa para o Gabriel. Produção, aperte o play! O Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros é super fã do programa e o Gabriel Medeiros